Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai ser mais sério do que de costume e sentirá necessidade de se concentrar no que é realmente importante, não tenha medo de mostrar o seu talento para improvisar, humor, você facilmente pensará em uma maneira de tornar a vida mais fácil com seus colegas de trabalho, seja autêntico, amor, você sente a necessidade de experimentar novos horizontes e você terá a chance de superar uma dúvida que está ocupando a sua mente nesta segunda-feira, não veja problemas onde eles não existem, vá em frente sem medo, dinheiro, você vai mostrar que é muito tenaz e não será em vão, suas discussões terão resultados positivos no próximo ano, trabalho, sua criatividade será estimulada ainda mais no ambiente de trabalho, não pense duas vezes antes de mostrá-la, tenha um bom dia Virgem, até amanhã.